Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Super Acadêmico e hoje nós vamos continuar com a nossa playlist do livro Contra o Método. Contra o Método, acho que está invertido, espero que saiba direito depois, senão fica Artig, Noc ou Odotem, mas é Contra o Método do Paul Farabend. Essas câmeras invertidas, às vezes me confindem. Pois bem, hoje a gente vai entrar no episódio 11 e vai ser os capítulos 14 e 15 do livro. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal Super Acadêmico, dar like no vídeo, nesse vídeo, comentar e compartilhar o vídeo, coloque vários comentários aí. A gente vai começar um desafio bem interessante aqui no canal, para se a gente alcançar até o final do ano 5 mil inscritos. 5 mil, estamos perto de 1.500, mas chegando a 5 mil no final do ano, eu vou cumprir um desafio, fique ligado aí para saber qual é, no final vou dizer qual é o desafio. E também você pode ser membro do canal, você pode se tornar membro do canal, ser mais uma pessoa, a ter acesso a conteúdos exclusivos. E também, um dos conteúdos exclusivos, inclusive eu vou gravar daqui a pouco aqui, depois de terminar esse vídeo, que é mostrando os bastidores de onde eu estou gravando agora, só para você ver. Então só quem for membro vai poder ver onde é que eu estou gravando esse vídeo. E você pode dar um joinha no canal, um valeu especial, além do like normal, valeu especial. E pode também ser apoiado no canal, através do Apoia-se, que é o meu livro na descrição, e dar uma olhada no meu novo livro, Em Busca da Verdade 3, que teve lançamento semana passada. Então dê uma olhada na live também, de repente você pode querer adquirir o livro, depois de ver a live, dar uma olhada no trecho do livro, que está disponível aqui no segundo link da descrição. Certo? Então vamos lá, vamos ao conteúdo de hoje, que é o que interessa, que você está acompanhando aqui essa playlist do livro. Contra o método Paul Farabend, ou a playlist de epistemologia, você quer saber sobre como é que se constrói o seu projeto de pesquisa, a sua pesquisa, dentro do método científico, sendo que o método científico, na verdade, é uma invenção. É uma invenção, eu não vou dizer aleatória, mas é uma invenção histórica, tem um período histórico específico dela, que é uma coisa que Paul Farabend fala, né? Nos últimos vídeos, dê uma olhada na playlist e diz assim, O Galileu, se tivesse seguido o método científico como é chamado hoje, como é expresso hoje pelos cientistas, epistemólogos, ele não conseguiria levar à frente a pesquisa dele, muito menos conseguir provar aqui a Terra que se move ao redor do Sol. Bom, capítulo 15, 15, X e V. Os resultados até agora conseguidos trazem em seu bojo a sugestão de abolir a distinção entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação e de pôr de parte a distinção correlata entre termos observacionais e termos teoréticos. Bom, o que é que esse período nos diz sobre essa epistemologia, essa construção da ciência? Há uma separação que deve ser feita entre aquilo que é descoberto, chamado contexto da descoberta, contexto que foi descoberto mesmo, foi visto, foi verificado, e o contexto da justificação, que aí já é o contexto da argumentação de quem descobriu. Certo? Então você pode ter duas pessoas, dois cientistas, pensando, observando o mesmo objeto e a argumentação de um não consegue convencer quase ninguém, enquanto que a outra consegue fazer uma grande transformação na ciência. Mas ambos descobriram a mesma coisa. Por que isso acontece? Certo? Isso é uma das coisas que o Paul Farabini coloca, que o Hino Lacatus responderia, se fosse o caso, mas ele concordaria que haveria uma relação entre a constituição da construção teórica. Então é o que ele colocou aqui, termos teoréticos. É uma distinção correlata entre termos observacionais e termos teoréticos. O que você observa não é necessariamente exato, preciso, com aquilo que você teoriza. Certo? Então você pode teorizar de maneiras distintas sobre o mesmo evento, o mesmo evento físico, social, etc. Nenhuma dessas distinções tem papel a desempenhar na prática científica. Quer dizer, a prática científica é limitadora. Então esse esforço do contexto da descoberta com os termos observacionais e o contexto da justificação com os termos teoréticos avançam muito mais do que a própria ciência permite. É o que ele está dizendo aqui no segundo período. Nenhuma dessas distinções tem papel de desempenhar na prática científica. Porque a prática científica, ela pretende, ela tem a intenção de ser uma expressão da verdade e da natureza. Por isso que a epistemologia, que é uma área da filosofia que busca entender, ou tenta entender, pelo menos o epistemólogo, busca entender aquilo que é construído como uma elaboração, como formulação, como uma argumentação, a partir da sua possibilidade interna de ser verdadeiro. Por isso que é uma coisa eminentemente lógica. Então, a possibilidade de ser verdadeiro até o momento que se comprove ser falso. Então, o Karl Popper é que fala isso. Você não tem que ficar tentando provar que uma teoria, que uma proposição, que é uma afirmação, é verdadeira. Você tem que tentar provar que ela é falsa. À medida que você falha em provar que ela é falsa, ela se afirma como verdadeira. Mas aí vai depender do conjunto de elementos que você tem entre os fatos, os elementos observados e os elementos teoréticos. Então, às vezes, você tem, por exemplo, na física lá do Schiffenhofer, você tem um conjunto de cálculos matemáticos cuja possibilidade de existência factual vai depender de outras pessoas conseguirem evidenciar que aquele cálculo matemático é uma demonstração realmente, sei lá, da colisão das galáxias, da existência do buraco negro, da expansão do universo, da contração do universo. Então, o cálculo matemático não é evidência empírica. Mas é uma formulação teórica que, até se prova estar errada, ela serve como algo que sustenta a teoria que a ser formulada, sobre, no caso, a cosmologia do universo. A cosmologia do universo é a trânsito da sua cosmologia. Tentativas de dar-lhes força trariam consequências desastrosas. Tentativas de dar-lhes força trariam consequências desastrosas. Dar-lhes força da quem? Agora eu não entendi. Ah, sim, essas distinções. Tá, tudo bem. Então, ele está meio que terminando o resumo do capítulo, falando que, se você pega e fica se esforçando para dar força àquilo que é observado com aquilo que é formado teoricamente, você acaba tendo consequências desastrosas. Por quê? Porque se torna uma crença, se torna um dogma. Então, você impede a possibilidade de chegar a uma afirmação verdadeira mesmo. Então, é por isso que ele defende tanto a questão da hipótese ad hoc. É alguma coisa que está sempre em formulação ou em reformulação. Capítulo 15, né? X, V. É bem longo esse. Para ver aqui o que é que ele diz para a gente. Não sei se tem alguma coisa que eu possa consultar a inteligência artificial a partir do que foi dito aqui antes. Acho que não. Não tem nenhum traço assim mais de dados teóricos que a gente possa pegar aí. Formo lá. Mas, se você tem alguma ideia de alguma pergunta a partir do que eu falei, que eu possa fazer para a inteligência artificial, você pode ver você mesmo fazer. Você pode usar você mesmo essas perguntas. Mas, se quiser que eu formule, você coloca nos comentários que eu formule e faço um vídeo complementar. Eu li em resposta dizendo o que é que ela disse. Mas, aqui, a partir da minha leitura aqui, do resumo do capítulo, eu realmente não percebi nada. Agora, eu vou ver agora no capítulo 15. Enfim, a exposição feita nos capítulos 6 a 13, que está em número romano, eu tenho dificuldade de ler o número romano, 6 a 13, atesta que a versão do pluralismo de Mil, dada por Popper, é o que eu falei Popper nesse instante, não está em concordância com a prática científica e destruiria a ciência, tal como a conhecemos. Aí, talvez isso aqui seja interessante. Para explicitar melhor o que é esse pluralismo de Mil dado por Popper. Vamos ver aqui o que é que ela pode nos ajudar a responder, a entender melhor. Ela vai ter perguntas bem objetivas, para só dar para a gente a definição e a gente poder elaborar a partir daí. Certo? Enquanto eu estou fazendo... Ah, já chegou. O que seria o pluralismo de Mil na epistemologia? O que seria o pluralismo de Stuart Mill da epistemologia? Agora foi. Ela está respondendo. O pluralismo de Stuart Mill é um conceito importante na filosofia política e na epistemologia. Mill defendia a ideia de que a diversidade de opiniões e perspectivas é essencial para o progresso do conhecimento e para a saúde de uma sociedade democrática. Ele acreditava que a liberdade de expressão e o debate aberto são fundamentais para a descoberta da verdade, pois permitem que diferentes pontos de vista sejam confrontados e avaliados criticamente. Mill argumentava que, mesmo que uma opinião seja considerada errada pela maioria, ela deve ser ouvida, pois pode conter uma parte da verdade que a opinião dominante não reconhece. Além disso, o confronto de ideias opostas ajuda a fortalecer a compreensão e a justificação das crenças verdadeiras, ao invés de aceitá-las passivamente. Em relação à tecnologia, o pluralismo de Mill pode ser aplicado à necessidade de promover a diversidade de vozes e perspectivas no desenvolvimento e na implementação de novas tecnologias. Isso inclui considerar os impactos sociais, éticos e culturais das inovações tecnológicas e garantir que diferentes grupos e interesses sejam representados no processo de tomada de decisão. Cielo, Brasil, diversidade não é igual à pluralidade. A Imparcialidade em John Stuart Mill Uma PUC-RS TED PUC-RS Liberdade e Tolerância em John Stuart Mill Essa parte final que ela falou foram as referências, viu, gente? Não sei se eu deixo. Quando eu for editar, eu vou decidir aí. Pois bem, então, realmente, esse pluralismo de Mill é um conceito bem interessante para essa construção que o Faria Bente está fazendo. Então, o que foi falado no capítulo 6 a 8, não, 6 a 13, 6 a 13, atesta que a versão desse pluralismo que foi falado agora e explicado agora não está em concordância com a prática científica e destruiria a ciência tal como a conhecemos. Por quê? A ciência, ela tem a ciência moderna, tende ao rigor, a solidificação, então, não permite os contraditórios, já que esse pluralismo de Mill que a ocupada acabou de definir para a gente diz que seriam vozes variadas que devem ser ouvidas mesmo que tenham erros, porque dentro de vários erros na formulação teórica pode ter alguma coisa que ajude, pode ser alguma coisa que ajude a construir. Então, de certo modo, por isso que é contra o método, essa possibilidade de destruição da ciência, da prática científica, é uma coisa positiva para o avanço da própria ciência. Existindo a ciência, a razão não pode reinar universalmente, nem a sem razão pode ver-se excluída. Então, isso é bem interessante, parece o meu orientador falando. A razão não pode reinar adversamente, então, tem que haver espaço para a não razão, para a sem razão, porque ela não pode ser excluída. Você tem que ter elementos outros, além do puramente racional, que possibilitam o avanço em várias gerações possíveis. E essas possibilidades, às vezes, podem dar uma resposta que é melhor, que é mais abrangente, que é mais, sei lá, mais sofisticada, ou seja, para um problema, para um problema, científico. Esse traço da ciência pede uma epistemologia anárquica. É o que ele defende, epistemologia anárquica, metodologia anárquica, anárquica. A compreensão de que a ciência não é sacrossanta, quer dizer, não é sagrada, e de que o debate entre ciência e mito se encerrou sem vitória para qualquer dos lados empresta maior força ao anarquismo. Eu vou perguntar para ela uma coisa interessante, pode ser isso aqui. Isso lembra um pouco o que o Adorno e o Hockheimer falam quando falam da dialética do iluminismo, dizendo que, de certo modo, a narrativa mítica permanece dentro do discurso científico, do discurso racional da modernidade, justamente porque essa fixação por uma superação do mito, do que é místico, do que é não racional, acaba gerando formas de narrativa que tendem a ser não do mesmo tipo, mas reproduzem o mesmo tipo de efeito de crença. E isso é bem interessante, porque quando a gente pensa em as bases para a ciência moderna, mesmo as ciências duras, as ciências mais exatas, entre aspas, muitas vezes precisam rever sua maneira, um cientista no caso, rever sua maneira de enxergar essa racionalidade, essa precisão, essa exatidão, esse rigor. Aqui eu vou perguntar aqui para o Copilot sobre esse anarquismo epistemológico. O que seria o anarquismo epistemológico? O que seria o anarquismo O que seria o anarquismo epistemológico? O que seria o anarquismo? A maioria argumenta que não existem regras metodológicas úteis ou livres de exceções que dirigem o progresso científico ou o desenvolvimento do conhecimento. Feira bem criticava a ideia de que a ciência deve operar de acordo com regras fixas e universais, considerando essa abordagem irrealista e prejudicial. O termo anarquismo aqui deve ser entendido como oposição a um princípio único, absoluto e imutável de ordem, e não como oposição a toda e qualquer organização. Feira bem defendia um pluralismo metodológico, onde o método científico não possui um monopólio da verdade ou dos resultados palpáveis. Ele acreditava que a ciência é apenas uma das muitas ideologias que impulsionam a sociedade e deveria ser tratada como tal. Em resumo, o anarquismo epistemológico promove a liberdade de pensamento, a diversidade de perspectivas e autonomia no processo de produção do conhecimento. Wikipedia Anarquismo epistemológico Palavranário Anarquismo epistemológico É legal que ela dá as referências no final de dia que ela tirou isso. Ela formula, mas a partir do que ela achou na internet. Bom, é assim que funciona as chamadas inteligências artificiais. Que inteligência não tem quase nada, ela reproduz uma linguística fácil de ser absorvida a partir do conhecimento acumulado. Se eventualmente ela realmente nesse tipo de programa realmente ficar inteligente vai perceber que ela pode fazer muito mais pela gente do que tem feito atualmente. Simplesmente ajudar nessas coisas. Bom, eu vou ficando por aqui. Foi bem interessante a definição que ela deu, mas acho que reforçou muito essa visão. Eu achei curioso o jeito que ela menciona, o jeito que ela pronuncia Firebend. 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 Alguma coisa assim. Bom, eu vou ficando por aqui. eu não esqueci não, eu vou dizer qual é o desafio, mas primeiro não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, ser membro, seja membro do canal também, dê o like especial que valeu, seja apoiador do canal, apoia-se e dê uma olhada no meu novo livro Em Busca da Verdade 3. Certo? E os meus outros livros também que estão lá no clube de autores. É só ir aí na descrição que tem todos os links. Então, o desafio. Então, o desafio para a gente chegar a 5 mil inscritos no final desse ano de 2024. Chegando lá no final do ano, até o final do ano, era 31 de dezembro de 2024, se a gente chegar a 5 mil inscritos, eu vou fazer o chamado desafio Michel Foucault. vou raspar o meu cabelo e ficar igual, até o menos, temporariamente, ao Michel Foucault na aparência. Eu já uso óculos, óculos com aro escuro e quadrado, então só vai faltar a careca. É claro, vai faltar também a inteligência dele, vai faltar a produção dele, a fama dele, os hábitos muito loucos também que ele tinha, isso aí não vai ter nada. mas vai ter pelo menos esse corte de cabelo diferente. Mas só se a gente chegar a 5 mil inscritos. Então, se você quer ver isso, quer ver esse desafio Michel Foucault chegar, então vá lá, se inscreva no canal se você não está inscrito e convido pessoas a inscreverem no canal. Coloque lá desafio Michel Foucault nos comentários para ver se você viu esse negócio do desafio. Certo? Até o próximo vídeo, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON